Olá, hoje trago-vos mais um vídeo. Hoje o vídeo é 20 factos sobre mim. Então, vamos começar. O primeiro facto é que eu sou do signo Gêmeos. O segundo facto é que eu falo muito alto. O terceiro facto é que eu faço anos no dia 28 de Maio e nasci no ano 2001. Dei ter quase 17 anos. Estou no curso de Humanidades e, como já disse no outro vídeo, quero tirar Ciências da Comunicação na faculdade. Tenho 1,69m. Desculpem lá a tarde para olhar para o telefone, mas tenho as cabelos aqui. O sexto facto é que eu adoro matelhagem. Não quero dizer que tenha jeito, mas já adoro. O sétimo é que eu adoro viajar e futuramente eu quero dar a volta ao mundo. Depois viajando. Como é que havia de ser? O oito é que eu sou péssima em inglês. Péssima mesmo. Não percebo nada daquilo e nem sequer gosto. Tenho 4 irmãos. O João, a Érica, a Raíssa e a Oriana. O meu nome completo é a Bebiana Amado Ferreira. Adoro cães. Tenho 3 cães. Um deles já faleceu. É o Dior, a Chanel e o Boss. Tenho fobia de cobras e de morte. Mas cobras então é tipo... não. Nem de ver a imagem eu consigo. O meu animal... acorda. O meu animal preferido é o panda. Apesar de gostar boé de cães, os pandas são tão fofinhos. Gosto de desportos relacionados com água. Por exemplo, natação. É algo que eu gosto imenso. Eu já fiz... Como é que se chama aquele desporto de água que é na prancha? Bodyboard e surf. Pronto. Eu já fiz surf e bodyboard algumas vezes. E apesar de eu gostar imenso... Aquilo dá tanto trabalho a puxar a prancha que eu acabei por testar. Canso-se mais a puxar a prancha do que propriamente a andar. A minha flor preferida é a rosa. A minha comida preferida, tipo de sempre, não há a melhor comida que aquilo é a chinês. Tipo, venho que vier chinês a vida. Por isso, já sabem. Vou convidar a pior chinês. O meu cantor preferido é o Agir. Eu acompanho o Agir, tipo, desde o início. Eu sei praticamente quase todas as músicas. Eu tive... 5 ou 6 horas em pé. À espera de um concerto dele. Para ficar na primeira fila. E valeu muito a pena. É que eu estou para mim? Tenho duas tatuagens. E vou fazer a terceira. Que eu não vou revelar qual é. Pode ser que eu depois vos leve comigo. Para vocês verem. Fiz esta. Que foi a minha primeira. É uma seta. A fiz em... 2016? Ou 2015? Já não sei. Eu tinha 14 anos quando a fiz. Foi praticamente uma semana antes de eu fazer os 15. Por isso, foi aí. Foi em 2016. Foi em 2016. Nós estamos em 2001 e nós estamos tipo um ano. Por exemplo, eu tinha 17 e nós estamos em 2016. Foi provavelmente em 2016. Não sei bem se foi 2015 ou 2016. Mas eu tinha 14 anos. Faltava uma semana a fazer os 15. E tenho esta. São duas patinhas. E fiz no ano passado. Ou seja, 2017. Tinha 16 anos. Tinha 16 anos praticamente há duas semanas. Foi pouco tempo. E brevemente vou fazer a terceira. Que depois vocês saberão qual foi. Corta. Corta. Bem, não gosto de séries. Eu detesto séries. Porque aquilo é bem irritante. Porque é que nós temos que esperar... Eu estou bem vermelha. Não estou. Bem, não gosto de séries. Porque é que nós temos que esperar que saia um episódio. Tipo, que seca. Eu comecei a vê-la à Casa do Papel. Será que isto é publicidade? Pode. Pode dizer. Não pode ver o meu. Acho que isto é publicidade. Bem, eu comecei a vê-la à Casa do Papel. E apesar da série ser ué fixe e ter gostado ué. Tipo, eu fiquei nos últimos dois episódios. Ou seja, ainda me falta acabar de ver. Porque não tenho paixão. Porque eu perco, pai, uma hora com cada episódio. E entretanto, uma temporada faz-me perder sede ao quê? Dez horas de vida. Dez horas de vida dá para muita coisa. Enquanto o filme tu vês numa hora e meia e está feito. E sabes o final da história e pronto. Por isso, pronto. E adoro tirar fotos. Este foi o último facto sobre mim. Estou com umas bochechas. Está tipo quase da cuto batom. Mas pronto. Três e branco. Bem, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Deixem gosto. Comentem. E acho que é só. Não tenho mais nada a dizer. E pronto. É isto. Até ao próximo vídeo.